Música Fala galera, muito tempo disponível e estão aqui pra mais um vídeo galera, é o seguinte Cara, chegou finalmente a minha webcam galera, olha essa webcam que da hora pessoal Sim, é o seguinte pessoal, agora quando vocês estão vendo esse vídeo é amanhã de hoje ainda tá beleza Então meio que tipo, por isso que eu tô desse jeito tão assim, sabe, gravando esse traco muito rápido Porque eu quero abrir logo pra gravar vlog de 30 mil inscritos, beleza? Então galera, já deixa o like aí pelo unboxing, eu vou abrir aqui então a nossa câmera E depois eu vou abrir uma coisa extra que eu vou mostrar pra vocês também que eu comprei, beleza? Então vamos lá galera, bom, Rafa me ajuda aqui a segurar a câmera, minha irmãzinha vai ajudar a segurar Fica aí Rafa, isso moleque, isso Beleza galera, então vamos que vamos abrir essa coisa Deixa eu tirar isso daqui E a minha unha tá assim galera, porque no colégio eles não deixam a gente ter unha comprida, beleza? Não é porque eu não gosto de pintar unha, né, esses trecos É realmente porque no meu colégio eles não deixam a gente ter unha comprida e nem pintada, né? Então é uma burocracia aí que a gente tem que respeitar Então vamos lá galera, bom, deixa eu abrir isso daqui agora Vamos lá Cara, acordei agora galera, eu acordei e já tô gravando Vamos lá Ui, aqui, beleza Boa, vamos lá Esse aqui já era Cara, eu tô muito animada pra gravar esse vlog, na moral galera Eu quero muito que vocês me vejam Eu só não gravo agora porque eu tô de pijama, como eu disse pra vocês Deixa assim Rafa, beleza Agora aqui, boa Boa galera, abrimos aqui, vocês podem ver Beleza, beleza A iluminação não tá nada boa, acho que eu vou ter que ficar assim, Rafa Ficou mais pra cá, assim Beleza Vamos lá galera, ó Aqui tem cabo Cabinho pra eu ver Aqui ó Aqui ó Vamos tirar aqui Meu Deus Meu Deus galera Vamos lá Olha isso, tá Ela vem tipo um, como se fosse um negócio assim E ó Atrás tem um monte de coisa Vamos dar uma olhada aqui Aqui pelo jeito já tá conectado, tá ligado Então a gente tem que só tirar esse papelão que tá em volta E tá aqui a nossa câmera Cadê? Grava aí, Rafa, grava aí Olha que da hora, galera Olha Que fera, na moral Que da hora Ah, o cabo ali é junto da câmera, galera Ele é tipo Ele é meio que já embutido Sei lá o que eu falo Olha isso, cara Que da hora Esse negócio aqui Beleza Caraca Beleza, tirei É USB Vocês podem ver aqui a câmera A Logitech C920 É uma câmera muito boa Que muitos youtubers têm Acho que a Bibi tem E tem outra Acho que Não sei quem mais tem Mas eu sei que a Bibi tem uma igual a essa E foi um dos principais motivos Pelos casos eu comprei Ela Porque é a da Bibi Eu gosto da qualidade Da imagem da Bibi Quando ela faz vídeo Que fez com essas coisas Então Tá aí a nossa Logitech C920 Vocês podem ver que ela É cheia dos balões aqui Ela tem Dois clipes Eu acho, né Esse clip aqui Que tu pode Eu acho que isso aqui Pode meio que fazer assim Ou não Sei lá Eu não sei, galera Eu não sei Sei que Tá aí a nossa câmera A gente pode agora Colocar ela ali Grava aqui Isso A gente pode botar ela aqui Assim Tá meio escuro Mas a gente pode botar assim Olha que da hora Isso daqui Sério E daí a gente pode Subir ela um pouco Mas enfim, né Eu acho que é mais ou menos isso A nossa webcam E agora a gente vai Pra segunda parte do vídeo Que é A coisinha surpresa Que eu tenho Pra mostrar pra vocês Beleza Então vamos lá Eu vou pegar aqui Arrumar isso daqui tudo E daí quando eu tiver pronto Eu volto Então eu já venho, galera Beleza, galera Agora a gente tem que ir Pra segunda coisa Que é Era uma surpresa É uma surpresa pra vocês Que é isso daqui É a Runion E eu não sei Que é Runion Mas é a Runion Eu acho Runion Que fala Runion, sei lá É uma mesa digitalizadora, galera Pra quem não sabe O que é isso É como se fosse um Um tablet Vamos dizer assim Só que é pra Tipo, escrever no computador Então é meio que assim, ó Deixa eu pegar Esse daqui por aqui Beleza Tá A gente deixa meio que aqui Assim na mesa E a gente pode desenhar aqui Com essa caneta aqui, ó Que Supostamente Apareceu uma caneta Ó, galera Não sei se vocês estão conseguindo ver Beleza Olha que da hora Uma caneta Eu já botei aqui a pilha dela Me dá aqui a caixa, por favor Pra ela Ela pega as coisas Sem avisar Tudo mais Beleza Aqui a gente tem A caneta Que aí a gente desenha Aqui nesse negócio E aqui A gente tem Essa embalagem E a gente tem Os manuais aqui Então vamos dar uma olhadinha Aqui, claro O cabo dela, né Que a gente encaixa aqui Do ladinho E aqui a gente tem Alguns manuais Alguns Acho que o software dela Também tá aqui, né, galera Então Olha isso Graphic Drawing Tablet Então a gente vem aqui E vocês podem ver Que Que a gente tem aqui Também um O que é isso Ah, o Facebook deles E aqui tem escrito Obrigada por escolher Runyon Runyon Nosso objetivo É deixar você 100% Feliz Com o seu Runyon Produto Com o seu produto Da Runyon Se você precisa De alguma assistência Por favor Não Não tenha dúvidas De contatar a gente E a gente vai Estar Super disponível E super honrado De ajudar você Em todo o jeito De todo o jeito possível Aí ali eles tem Os contatos E tudo mais E é mais ou menos isso, né Isso daqui então É o software dele Eu acho, né E é isso Eu acho, galera Mais ou menos Pra esse vídeo Talvez ainda hoje Saia o vídeo De vlog De 30 mil inscritos Ou se não sai hoje Saia amanhã, beleza Acho que eu não mostrei pra vocês Porque eu não sei que serve Pra que serve isso daqui Se vocês souberem Deixem nos comentários também Mas é isso, galera Estamos aqui com a nossa Linda Né Mesa digitalizadora Também aqui A nossa Camerazinha Da Logitech 920 Muito da hora E é isso, galera Muito obrigada mesmo A todo mundo que assistiu o vídeo A Rafaela Que dá tchau Dá tchau, Rafa Tchau Beleza, galera É isso, então Falou E fui